O Leandro Senna diz que, com cobrança desses jogadores, vamos deixar que o próprio Leandro Senna fale sobre essa situação. Falando exatamente dessa troca de chip, saindo do campeonato alagoano e pondo o chip agora da Copa Alagoas, uma outra competição, Leandro Senna. Qual o pensamento? É ser o melhor possível. A gente tem pensado também com muita seriedade na competição na Copa Alagoas. A gente sabe que é uma competição que o Asa, na temporada passada, foi finalista. Então a gente também tem trabalhado bem a cabeça dos nossos atletas para essa competição que a gente tem muita seriedade nela. É uma competição que não se elevada como plano B, mas também oferece calendário, né? Exatamente. Por isso a nossa seriedade com essa competição, independente de quem vá para a partida, o nosso pensamento é sempre vencer os jogos. O pensamento é um time misto, um time alternativo, enfim? É um time misto. A gente pretendia já no planejamento inicial dar minutos a alguns jogadores que vêm tendo poucos minutos no campeonato alagoano. Então a tendência é que a equipe de amanhã seja uma equipe mista, mas com o pensamento único da vitória. O que pode mudar, professor, nesse time do Asa? Mesmo sendo um time misto, mas em relação ao que a equipe vem apresentando no campeonato estadual? A gente tem colocado quase que diariamente para os nossos atletas, sobretudo, o nosso momento defensivo. A gente tem feito, tem criado situações, porém a gente ainda está um pouco exposto. Isso a gente tem passado para os nossos atletas que tratem de compactar mais as linhas, procurar passar a linha da bola. Isso diariamente a gente tem conversado, mostrado em vídeos e a gente espera que eles coloquem em prática já amanhã. O Wesley nos concedeu em entrevista ontem e eu fiquei pensando em algumas coisas que disse o Wesley. E assim, fazendo uma análise, me parece mais uma questão não técnica, porque todo mundo sabe que os jogadores têm qualidade, mas uma questão mais psicológica dentro de campo. É, porque na verdade, quando você acaba saindo atrás de um marcador, o jogo muda. Então, a gente tem nos pressionado bastante para conquistar as vitórias que o Asa necessita. E é um momento agora de tranquilidade, de procurar fazer o melhor para o clube. E isso a gente tem conversado também com os nossos atletas diariamente, para que a gente tenha uma certa tranquilidade para poder finalizar bem as jogadas que a gente tem criado. A tônica das suas conversas com os jogadores tem sido mais um tom de cobrança mesmo, tentar ajustar, mas de um caráter educativo, orientativo, melhor falando, do que mesmo cobrança? Bom, existe a cobrança, porque eu entendo que sem cobrança no futebol a gente não chega a lugar nenhum. Então, a gente tem cobrado, sim, uma nova postura, sobretudo na parte defensiva, o encurtamento de marcação, a compactação das linhas, que eu acredito que a gente fazendo isso, a gente pode melhorar a nossa fase defensiva, porque a fase ofensiva a gente tem criado bastante chances. Timo alternativo, time místico. Pode servir de repente, Senna, para você observar alguns atletas, já para encaixar também, de repente, na equipe que joga o campeão natal aguando? Sem dúvida nenhuma. Todo jogo, para mim, é importante. Todo treino, para mim, é importante. Então, a gente tem observado algumas deficiências. E esses jogos, realmente, às vezes, o jogador, ele acaba pegando uma confiança maior, fazendo os gols que vem perdendo durante as partidas. E isso pode mudar quando colocado em uma condição de titular. Então, a gente vai utilizar também como um grande teste aí nessa parte de autoconfiança para esses atletas que têm pouca minutagem. Em relação a qualificar ainda mais esse time, essas mudanças que você viu observando, passa por possíveis contratações? Você detecta alguma posição, de repente, que tenha carência? Bem, ainda não. Ainda é muito cedo, até porque é o início de temporada. A gente está tentando ajustar da melhor maneira possível. Mas a gente tem conversado, sim, com a nossa diretoria, que, em caso de alguma detecção de carência, o Asa ir ao mercado para poder trazer novos jogadores. Mas não é uma pauta para o momento. Mas a gente vai estar atento ao mercado, até porque a concorrência é muito grande em termos de mercado. Então, fica difícil também tirar algum jogador de algum campeonato estadual. Mas a gente está mapeando também vários nomes para a sequência. Digo que a pauta do momento não é essa. A pauta do momento é melhorar, sobretudo, a parte defensiva. Aquilo que tem nos acontecido nos últimos jogos, em termos de tomar gols muito cedo ou gols de bola parada, que tem nos custado muito caro esses erros. Então, é procurar melhorar isso. A parte ofensiva é ser mais eficiente na conclusão a gol. E procurar melhorar, não só individualmente, como coletivo, como conjunto de equipe. Isso aí a gente tem falado com jogadores diariamente, mostrando em vídeos, mostrando em palestras, que a gente pode melhorar e muito. Professor, como a gente sabe, o Asa é um time que tem um ano de competições. Eliminatórias da Copa do Nordeste, Copa Lagoas, Campeonato Alagoano, e agora a CBF sortiu ontem à tarde, no Rio de Janeiro, os adversários dos clubes da primeira fase da Copa do Brasil, que deverá acontecer nos primeiros jogos no dia 21 ou 28 de fevereiro. E o Asa já conhece o seu adversário, um adversário importante no cenário futebolístico, não só brasileiro, mas da América Latina, o Internacional de Porto Alegre, que inclusive já foi campeão mundial, com o gol do Adriano Gabiru, que foi formado nas categorias de base da equipe do CSA. Professor? Sem dúvida nenhuma, é um adversário importante, um adversário que é forte no futebol brasileiro, mas a gente tem a força da nossa torcida, a força do nosso estádio, então vamos trabalhar no seu momento, logicamente, para esse jogo da Copa do Brasil. Mas de antemão é um adversário muito forte, e que a gente possa trabalhar bem esse jogo também. É, vai ter que trabalhar não só para esse jogo, mas trabalhar para uma sequência que o Asa tem amanhã, dimensão saúde, no domingo o time sub-23 do CRB na Copa Lagoas, aí depois já vai enfrentar o CSA, enfim, é uma sequência, tirando dimensão saúde, uma parada, são paradas indigestias. Mesmo o CRB sendo da equipe sub-23 ou sub-20, vale salientar que é uma equipe qualificada, vários jogadores desse time sub-20 e 23 do CRB, eles já integram o elenco profissional, e já vem jogando desde a temporada passada, como titular alguns desses jogadores. E são jogadores que, em termos de qualidade, a gente pode cravar aqui, Clevani, que seriam titulares em qualquer outra equipe do futebol lagoano. Então, são paradas indigestias, o Asa precisa corrigir, e mesmo sendo controdimensão, Canhão, André, eu acho que o Asa não tem margem para erromar, não.